Será que faz sentido você fazer concurso público para ensino médio, para a prefeitura, para um cargo talvez administrativo que está começando agora? Jimmy, mas eu estou me preparando para um concurso muito maior, eu estudo para a Polícia Federal. Por que eu vou fazer um concurso de auxiliar administrativo dentro de uma prefeitura? Faz todo sentido para você que está chegando nesse canal. Eu sou Jimmy Giovanni, seja bem-vindo e eu quero hoje falar para você acerca deste concurso escada. Será que existe esse concurso escada? Será que é verdade? Pessoal, entenda o seguinte, existem muitas pessoas que estão chegando no canal, que estão começando agora para o concurso público e ficam com isso, ficam com essa dúvida. Será que eu preciso ser aquele sniper de mirar só um concurso público? Ah, eu preciso ser auditor da Receita Federal. Ok, que bom, maravilha que você tenha o desejo de ser um próximo auditor fiscal da Receita Federal, ou então um auxiliar dentro, um técnico judiciário, não tem problema nenhum com isso aí. Agora, veja o seguinte pessoal. Existem alguns passos que você precisa tomar. A primeira coisa que você precisa entender é fazer muitos concursos, fazer mesmo, fazer muitas provas. Mas o custo de R$90,00 se torna caro. Galera, R$90,00 dependendo da quantidade de concurso que você for fazer, não é nada comparado com o conhecimento que você vai ter e com a experiência que você vai ter para concurso público. Agora, veja o seguinte. Quantas vezes eu já não prestei um concurso público, mesmo sabendo que eu não queria assumir, mas simplesmente para poder testar os meus conhecimentos. E quantas vezes eu já não fiquei pensando, depois que passou um tempo, falei, cara, por que eu não assumi? Por que eu não fui fazer? Por que eu não tomei posse daquele concurso? Ah, mas eu estou mirando para uma coisa maior. Perfeito. Veja o seguinte pessoal. Existem algumas coisas na nossa vida que você vai concordar comigo. Existe mudança toda hora. Eu e você passamos por mudanças constantes frequentemente. Aquilo que era dois anos atrás na sua vida já não é mais hoje. O desejo, então, a vida que você leva hoje não é a mesma coisa que você vivia atrás. Ou você cresceu ou você caiu. E é assim. Existem só esses dois polos. Bastante pessoas brincam e costumam dizer, é o 8 ou 80. E é isso mesmo. Então, será que não faz sentido hoje você prestar um concurso público para ensino médio para você conseguir entrar numa prefeitura, entrar numa secretaria, entrar na Câmara Municipal para você conseguir pegar bagagem, entender um pouco mais, se estabilizar para depois você crescer? Dime, mas por que eu faria isso? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Muitas pessoas hoje trabalham no mundo corporativo num trabalho extremamente tóxico. num trabalho extremamente cansativo, num trabalho extremamente dificultoso, seja ele braçal, então seja ele em mente. Eu passo por isso aí. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas você trabalha dentro de um escritório. Olha só a dificuldade de quem está trabalhando lá na rua. Eu concordo com isso. Porém, o cansaço mental às vezes chega em casa e não tem vontade de estudar. Só que se você hoje utilizar escadas para você poder crescer, e utilizar talvez, não estou dizendo que você vai virar um vadio, servidor público vadio. Não, não é isso aí, pelo amor de Deus. Tudo que você for fazer, faça com muita excelência, com muito esmero. Mas faz sentido sim você hoje ponderar o valor monetário que você recebe e às vezes ganhar menos ou então mirar algo um pouco maior. Mas conseguir passar e ter um pouco de estabilidade, um pouquinho de base para você poder crescer. Dime, mas eu tenho medo de entrar talvez num concurso público ganhando uns 3 mil reais ali e me estabilizar e não querer crescer. Se você estiver feliz não tem nada, ninguém tem nada a ver com isso. Se você estiver satisfeito, se você estiver realizado, dane-se os outros. O importante é você estar feliz. Agora eu concordo contigo, você precisa sempre colocar o tubarão dentro ali do teu aquário para que você possa se movimentar. Agora você precisa compreender, mirar isso aí. Faz sentido? Faz. Posso fazer? Posso. O que te impede então? Ah Dime, mas eu estou esperando um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Tá, e se levar 3 anos? Tá, e se levou 3 anos, você fez e não passou? São essas coisas que você precisa ponderar, são essas coisas que você precisa entender para poder sim estabilizar a sua vida, estabilizar a sua vida financeira, estabilizar a sua vida emocional, sua vida familiar e crescer. Então faz sentido, eu queria que você até escrevesse aqui. Dime, faz sentido o que você está falando? Até para eu saber se faz sentido o que eu estou escrevendo, estou gravando para vocês. Por quê? Eu vou repetir, desculpa ser prolixo, porque faz todo sentido você ser feliz e ser o próximo aprovado na sua casa. Eu sou Dime Geovane, fico por aqui. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal aqui. Nós vamos juntos até a aprovação. Um abraço. Foi.